Música Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Brasil e Índia firmaram nesta segunda-feira em Goa vários acordos comerciais nas áreas de defesa, agricultura e indústria farmacêutica. Para o presidente Michel Temer, a visita relançou a parceria estratégica entre os dois países. Um encontro para ampliar o comércio e investimentos. Brasil e Índia assinaram acordos para a produção de remédios e na área de agricultura fecharam parceria para a reprodução de gado e recursos genéticos. Nós assinamos hoje um acordo muito importante para a pecuária brasileira, que é a transferência de genomas, de material genético de bovinos aqui da Índia, já que o Brasil, todo rebanho brasileiro é de origem indiana. Na área de lentilhas, eles buscam fornecedores. Nós vamos começar agora a partir da assinatura de um acordo que fizemos aqui, a transferência de material genético para a gente fazer experimentação no Brasil. Também foi assinado um acordo para facilitar investimentos entre os dois países. O Brasil tem equipamentos para exportar e a Índia é o maior importador do mundo de equipamentos de defesa, embora exporte também. No caso do etanol e do pós-etanol, a facilidade é total, porque a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, depois do Brasil. E a opção de fazer etanol, inclusive quando os preços do açúcar estiverem muito baixos, etc, é sempre presente, ou mesmo de importar, que é uma energia renovável. No caso de medicamentos, porque os indianos são os maiores produtores do mundo, de matérias-primas e princípios ativos. E outro acordo para ampliar o comércio com a Índia deve ser assinado até o início do ano que vem. Nós temos uma proposta para trocar com a Índia 500 preferências de produtos. Isso no âmbito do Mercosul, que aceita perfeitamente. Isso pode ser materializado já em fevereiro, com uma apresentação agora em novembro. Esse é comércio na prática. Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que o encontro comemora os 10 anos da parceria estratégica entre os dois países. O presidente Michel Temer destacou a cooperação entre os dois países nas diversas áreas e também aproveitou para falar sobre o projeto Crescer, que procura atrair investidores estrangeiros para o Brasil. Estamos incentivando os empresários indianos no sentido de aplicarem no Brasil, especialmente agora, quando lá lançamos um programa chamado Crescer, que visa precisamente a conceder várias atividades públicas ao setor privado. Já colocamos 34 órgãos, digamos assim, com vistas a estas concessões na área de foros, aeroportos, ferrovias, rodovias, no setor de óleo e gás. E de Goa, na Índia, o presidente Michel Temer seguiu para o Japão, onde chega daqui a pouco. Lá ele se reúne com o imperador japonês, Akihito, e com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe. Também estão previstos encontros com empresários e investidores japoneses. Os detalhes dessa visita você confere na reportagem do nosso enviado especial ao Japão, João Pedro Neto. Muita gente. De dia ou de noite, Tóquio não para. Nessa cosmopolita cidade da Ásia, centro da maior região metropolitana do mundo, se vê de tudo. E é aqui na capital do Japão, onde o moderno também se integra com o tradicional que o presidente Michel Temer faz, a primeira viagem oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático, em 11 anos, depois de concluir a participação na cúpula dos BRICS, na Índia. Uma visita que está sendo tratada como uma oportunidade. Oportunidade para reforçar os laços entre Brasil e Japão, reaproximar parceiros tradicionais, ampliar a cooperação em várias áreas e, especialmente, retomar a rota do crescimento no comércio e nos investimentos. É isso o que esperam os japoneses. Será uma grande oportunidade para avançar a cooperação entre os dois países nos campos como política e defesa, comércio e investimento, ciência e tecnologia, cultura, intercâmbios humanos e esportes. Essa também é a expectativa do Brasil, que quer mostrar ao Japão o novo momento pelo qual passa o país. O que deve ser o resultado, eu acho, dessa visita é uma claríssima retomada do Japão de um papel central nos investimentos no Brasil, de infraestrutura. Eu acho que vai ser... E o que nós queremos apresentar ao Japão? É que, realmente, o histórico de comportamento dos investimentos japoneses no Brasil é extraordinário. E que isso vai ser mais valorizado do que outros elementos que vinham sendo valorizados para a escolha dos parceiros nesses investimentos. O Brasil também negocia para abrir o mercado do país asiático para a carne bovina brasileira. Quer ainda avançar nas tratativas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. O que essas visitas fazem é que você pega a relação e você vê o que está funcionando, quais são os mecanismos de comércio, mecanismos de agricultura, mecanismos de ciência e tecnologia e tudo. Tudo que já existe entre os países, porque é uma relação muito antiga, uma relação muito forte, para tentar fazer com que, com uma visita como essa, botando o Japão no centro das atenções do governo brasileiro e o Brasil no centro das atenções do governo japonês, você consiga revitalizar certas áreas que estão mais ou menos paradas ou redescobrir certas áreas que não estão sendo atendidas. E o Brasil abriu mais um mercado para as exportações de bovinos vivos. É a vez de Moçambique, na África, que ainda este ano vai começar a comprar os primeiros animais para reprodução. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o país africano aceitou o certificado sanitário proposto pelo Brasil. Estimativas do setor produtivo indicam que Moçambique tem potencial para importar até 50 mil animais por ano. E a Receita Federal paga hoje as restituições referentes ao quinto lote do Imposto de Renda 2016 e também a lotes residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber os valores que totalizam R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita Federal. Tem também o aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da declaração à imprensa do presidente Michel Temer depois do encontro com o primeiro-ministro da Índia. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ryan Levir par Quintena Coelho Sous-titrage SociCardial